Eu acho que é uma federação que tem tudo para dar certo, em vários países, na Alemanha, em Portugal. A Alemanha não usa a federação, exato. As federações entre os partidos de esquerda que denunciam e combatem as desigualdades sociais, que promovem direitos, junto com os partidos que discutem as questões ambientais, como a rede, as questões de sua estabilidade. Existe uma aliança que está rendendo bons frutos no mundo todo. Eu acredito que no Brasil a Federação da Rede do Pessoal deve eleger em média de 20 deputados. Deve cumprir um papel muito importante no próximo e eventual governo Lula, o governo que foi eleito. Já estou aí colocando, já estou prevendo. Se depender de Pernambuco, né?